E aí galera, vou compartilhar um vídeo aqui novo com vocês De como vocês podem estar resolvendo de maneira fácil e rápida Esse bug aí das texturas aí do cenário piscando Eu falo textura, mas eu não tenho certeza de como chamar isso daqui Esse negócio branco que fica piscando na tela, que aparece de vez em quando E eu fiz aqui propositalmente, só para demonstrar para vocês aqui Esses flashes branco aí, como se fosse uma espécie de polígonos trianguláveis Que aparece aí Então, eu criei uma situação proposital aqui Mesmo você utilizando aí o mixets O pessoal já conhece Ou o Ola aqui, o Limit Adjust Ou até mesmo o Fastman, que já está aqui também Caso continue Deixa eu mostrar para vocês O que eu fiz para poder acontecer isso aqui Eu aumentei o tráfego de veículos no meu GTA Adicionei um pacote de armas Pesado aqui Adicionei muita coisa aqui 50 MB não é pesado não Pacote de pedestres Que eu tenho no meu GTA Quase 1 GB, 800 MB Pacote de veículos Isso aqui, os veículos que pesam para caralho Que são os novos veículos que eu estou preparando para compartilhar com vocês Ele pesa 3, quase 4 GB Só os veículos Todos funcionais Com as novas funções que eu compartilhei nos vídeos anteriores E o pacote de texturas de GTA V Que eu sempre utilizo Que eu já compartilhei Tem 2 GB E uma vegetação de GTA V Que eu recebi aqui recentemente Que eu preciso de tempo de 100 MB Para compartilhar com vocês futuramente aí Tá, então eu tenho todas essas modificações aqui Que pesa, né Principalmente os veículos Então eu adicionei tudo E aumentei o tráfego de veículos Pelo Mix Sets Coloquei para ficar bem pesado mesmo, tá Só para poder ocasionar isso daí mesmo Tem até o Fastman aqui Mas só de um jeito que no meu PC eu consegui Solucionar essas piscadas aí Que às vezes eu até esqueço de colocar o negócio aqui Quando eu estou fazendo minhas modificações Deixa eu só mostrar para vocês rapidamente aqui Que ele fica piscando do jeito que está Eu estou iniciando aqui Vou iniciar aqui Rapidamente É só eu pegar qualquer veículo e começar a andar por aqui Que logo ele começa a piscar Repare que o tráfego de veículos Está bem denso Eu fiz isso propositalmente Para poder carregar o máximo de veículos Que der aí no cenário Porque esses veículos pesam demais Eles são perfeitos todos funcionais Pisca, seta, tudo Bem São pesadinhos eles, tá Mas É mais quando eu passo dessa avenida E começa a Aplicar aqui o cenário Aqui Aqui nessa rua Ainda nada Opa Deixa eu ver Vai ter uma hora que ele vai começar a piscar Agora vem duas O tráfego está Até os pedestres Coloquei o tráfego bem denso Com bastante pedestre Vai ver o GTA Travar mesmo Aqui nessas piscadas Se ele piscar muito Ele trava o GTA Quando tem bastante veículo Aí, começou Começou a dar essas piscadas Aí, né Vocês viram que eu iniciei o jogo aqui E começou a dar essas piscadas aí Mesmo utilizando todos aqueles arquivos Falta um principal Para resolver esse problema De piscar aí Mesmo com tantas modificações pesadas Aí, no GTA de vocês Aí Dá sem jeito que piscou Quando tem muito veículo aglomerado Eu não sei por que Que não está piscando Agora não Mas deu as piscadas aí Deu para ver que deu as piscadas aí Olha aí Olha as piscadas aí Vai da frente Tá? Beleza Então é muito simples resolver isso Essas piscadas aí Aí, essas piscadas aí Quando eu estou no meio de muitos veículos Se der uma explosão aqui Trava o jogo É que ele gosta de travar o jogo De tão pesado que está aqui Vamos ver se vai travar o jogo Se tiver muito perto Milagrosamente Não travou nada Só o áudio Que está bugando Mas beleza A gente viu que tem as piscadas aí Vou sair daqui O que vai ser necessário Apenas para vocês É isto aqui Silent Patch A versão mais atualizada Compartilhada pelo site Da MixMods Que eu já fiz vídeos Anteriormente E eu recomendo isto aqui Isto aqui é o que vai resolver Ele resolve Vários problemas Eu vou deixar O link da página Na descrição Para vocês lerem isto aqui Para vocês entenderem O objetivo do mod É acabar com os bugs Originais do jogo Uma coisa que a Rockstar não fez E ainda mais agora A gente que estamos adicionando Mais e mais coisas Ultrapassando os limites É necessário É necessário ter uns Silent Patch Que resolve Vários problemas Olha o tanto Tudo isto aqui É o que resolve Os problemas Que ele corrige Mais de 100 problemas Então vocês façam Um download Eu já tenho aqui Ele Que eu havia Removido Deixa eu ver Eu coloquei aqui dentro Que eu guardei Eu só uso ele Silent Patch Ou se vocês quiserem Que eu vejam Eu venho aqui E faço o download Aqui Rapidamente Bora Vou fazer o download Aqui Para vocês verem Eu vou fazer o download Que fica mais garantido Só isso Copiar Cola Aqui dentro Do script Caso você tenha Esse mod Ou aqui dentro Da raiz Do seu GTA Também Você pode colocar Aqui dentro Da raiz Junto com O ícone Aqui Você joga Aqui Eu não sei Se o mod Load carrega Mas eu sempre Deixo aqui Na raiz E inicia O jogo Pode iniciar O jogo De boa Deixa eu Ver Aparece Esse Fastman Aqui que eu coloquei Aqui embaixo Tem um código Fastman Copiar esse código Para nunca mais Ficar aparecendo Essa aba Se vocês tem O Fastman Uma dica Copia esse código Aqui Para desativar Essa página Que fica aparecendo Vai lá Na pasta Do Fastman Que você tem Instalado Procure Aqui Dentro da pasta Fastman Os parâmetros Essa daqui Onde tem Uma engrenagem Deixa eu ver Se é essa daqui Mesmo Vai até o final Deixa eu confirmar Cadê Aqui Código Código De donação Da janela Para desativar Coloque aqui Está vendo O código Que você copiou E salva Sempre que aparecer A janela Ele varia Os códigos De vez em quando Dependendo Que você fizer Se você retirar E colocar De novo Ele varia Você tem Que fazer Isso sempre Mas se você Manter o Fastman Quietinho No canto Dele Não vai ser Necessário Por exemplo Aqui Ele iniciou Na próxima Reinicialização Já não aparece Mais essa janela Deixa o Fastman Quietinho Não tem nada Não Então vamos ver Se para Com aquelas Piscadas Mesmo O mínimo Que for Tem que parar Mesmo Com O jogo Pesado Vamos lá Eu vi Que Eu estou Jogando Aqui Normalmente Mas parece Que o meu OBD 2 Está Está gravando Quando renderiza O OBD 2 Eu gravo E mando direto Para o Youtube Não faço Nenhum tipo De edição Só que Estava dando Uns lags Eu não sei Se vai dar Lag Agora Nos vídeos Anteriores É por causa Do OBD Porque eu tenho Uma placa De captura Alguma configuração Talvez Eu não esteja Sabendo Configurar Direito Os codex Do OBD Mas está aí Vamos ver Se ele para De piscar Dá um rolê Aqui Parece que o tráfico Aumentou Mais ainda Só adicionando Um silent patch De preferência A versão mais atual Se você já tem Aí os antigos Vocês removam E instala A nova versão Aí Tá Nem que seja Só por garantia Era por aqui Mas eu Eu tenho Carro Com Com essas Merda De suspensão Que eu não consigo Girar a câmera Pegar um táxi Até agora Não piscou É aqui Que costumava Piscar Bastante Para mim Que é um Cruzamento Vou continuar Dando um rolê Aqui no mapa Ou quando Eu trocava A câmera Traseira Assim Também dava Umas piscadas Violentas Porque ele Carregava Os veículos Na frente E atrás Olha aí Pesadaço GTA Aqui Só Com os pacotes De veículo Aqui Já pega 4GB Rodando De bolo Não adianta Nada Eu ter Um PC Potente Sem ter O Silent Pet Não Não Deu Nem Outros Piscado Ainda Eu volto Lá Pelo Mesmo Canto Onde Estava Piscando Bastante E É Veito Até Umas Hora Resolveu Tá vendo Não Dá Mais Piscada Então Tá Aí Galera Link De Download Pra Quem Não Tem Ainda O Silent Pet Para Resolver Essas Piscadas Brancas Aí Na Descrição Do Vídeo Tá Não Piscou Tá vendo Não deu Um flash Sequer Ó Trocando a câmera Rapidamente Ó Não dá Nada 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 Ainda Resolve Outros Bugs E Erros Que O Jogo Pode Proporcionar Aí Que Vem Originalmente No GTA San André Tá Beleza Então Galera Posso rodar A câmera Aqui Ó Que Ele Não Bug Entrar No Medo Da Multidão Aqui Dos Veículos Pesados Não Pisca Ó Duas Viaturas Tão Pesada Aqui Ó Que Tá O Tráfico Beleza Então Galera Então Fui